Bom dia, bom dia a todos. Vamos iniciar em 9 horas o webinar. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde e todos estejam em segurança. O tema dessa semana é a gente falar um pouco sobre a parte de alta tecnologia em válvulas de controle. Quais são os diferenciais entre uma válvula de controle e outra? Obviamente a gente vai acabar falando das nossas válvulas por conhecer, até para poder ilustrar bem as diferenças na hora de especificar, na hora de comprar uma válvula de controle. A gente vai mencionar justamente essa linha de raciocínio, tentar passar para vocês. E são as três grandes linhas que a gente trabalha aqui no Brasil. A área tem um pouco mais de linhas aí, mas o que a gente normalmente vem trabalhando são essas três linhas aqui. Acredito que a tela está, todo mundo está conseguindo enxergar a tela, está tudo certo. Então a gente tem a linha StevSmart, que é a válvula econômica comprovada. A StevPro, que a gente vinha trabalhando já no Brasil, a StevPro, a versão Anze 150, Anze 300, é uma válvula de alta performance. A gente vai passar as diferenças de uma e outra e sua flexibilidade. E lançada aí, a gente trouxe para o Brasil esse ano, a válvula StevVario. É uma válvula funcional, uma válvula diferenciada. Ela é flexível, ela tem características de ser econômica, mas também ter uma certa, uma performance já mais avançada, com algumas características da válvula Pro. É o que a gente chama a válvula profissional, a válvula de alta performance. E vai falar dela mais para frente aí. Como é que funciona a válvula de controle? Eu gosto sempre de passar esse conceito, de a gente conversar um pouquinho e passar essa dica, porque o pessoal às vezes confunde. Gente, válvula de controle, primeiro, ela não gera vapor quando ela está num sistema de água quente, ela gerando água quente. Ela não gera vapor. Se a válvula está toda aberta e ela não está conseguindo, o sistema não está conseguindo aquecer, a válvula pode ser pequena, mas também pode estar faltando vapor ou pode ter pouca troca térmica. Então o pessoal às vezes associa a falta de água quente do sistema, a falta de controle e tudo mais do sistema, eles associam muitas vezes à válvula de controle, que é o elemento que está se movimentando, que teoricamente deveria estar controlando tudo. Basicamente, eu tenho um sensor nessa malha de controle. Ele vai estar medindo, por exemplo, estou gerando uma água quente, ele vai medir a temperatura de saída do meu processo. Pode ser, aqui nesse caso, temperatura, pode ser pressão, pode ser várias condicionais, uma grande gama de variáveis. Ele vai mandar essa leitura para um controlador, para um controlador, um CLP, que vai comparar o valor real com o valor desejado, que é o setpoint. Então ele vai fazer essa comparação e vai solicitar uma correção no atuador da válvula. Então ele vai pedir, fecha um pouco, abre um pouco. A gente está falando aqui de um controle proporcional. Então, estou lá em 63%, fecha para 60%, a temperatura está querendo passar. Ou a temperatura caiu do setpoint, abre um pouco mais. Ele vai ficar modulando, abrindo e fechando mais a válvula. E aí ele vai para o elemento de controle, efetivamente, que vai gerar a restrição de passagem, nesse caso aqui, um sistema de aquecimento de água com vapor, ele vai gerar uma restrição de passagem de vapor, dizendo, ó, eu não preciso de vapor, estou na temperatura legal. Então eu tenho o sensor, eu tenho o controlador que compara, eu tenho o atuador que vai movimentar a válvula e eu tenho o restritor que vai dar mais ou menos passagem, mais ou menos restrição de passagem do fluido de controle. Então, de novo, eu sempre mencionei, válvula não gera vapor, não gera água quente, não gera nada. Então, se ela está toda aberta e ela não está conseguindo aquecer, tem algum problema ou de especificação, ou tem algum problema aí no próprio projeto, ou tem alguma outra variável, pode ser o trocador, pode ser o purgador. Então, o pessoal normalmente associa com a parte de válvula de controle, mas muitas vezes até o sensor, às vezes, é danificado. Então, ela trabalha numa malha e tem vários componentes que fazem essa malha funcionar. Bom, quais são as partes de uma válvula de controle? Vamos montar uma válvula. O pessoal normalmente tem dúvida nessa questão, qual é a parte da válvula de controle? A gente separou em umas partes macro, eu não vou peça por peça, mas vamos no macro. Eu tenho, por exemplo, o corpo da válvula de controle. É onde está a conexão dela ao processo, isso aqui é o corpo. E normalmente, a grande maioria das válvulas, a sede da válvula está fixada no corpo. Então, a sede, onde vai passar o fluido, onde vai causar restrição através do obturador, ela está fixada normalmente no corpo. Algumas válvulas, elas têm só um encaixe e ela tem uma peça que é prensada pelo castelo. Então, ela tem uma sede prensada pelo castelo para fazer a remoção. Mas a grande maioria das válvulas, a sede é ou roscada ou prensada e colada. Então, é a grande maioria. Alguns modelos ainda tem essa questão de sede solta, vai junta por baixo da sede. Junta vai o obturador, enfim. Mas a construção mais comum é o corpo e no corpo eu tenho a sede, que é o anel de vedação que o obturador vai encostar para restringir mais a passagem do fluxo. E aí eu tenho o castelo da válvula. E é no castelo que normalmente está acoplado a caixa de vedação da haste. Eu tenho uma haste fazendo um movimento linear. Ela vai movimentando, trabalhando, tem a válvula de contorno. Então, ela vai ficar o tempo inteiro buscando uma posição, abrindo mais, fechando mais. Isso vai causar um desgaste na gacheta. Ela vai fazer esse desgaste na gacheta. Então, é nesse ponto onde eu tenho uma junta de vedação entre o corpo e o castelo e eu tenho a vedação da haste nesse ponto da válvula, que é no castelo. E esse castelo, ele já serve de apoio, de suporte para o atuador da válvula. Mas passando aqui dentro, eu tenho o famoso obturador. Então, esse aqui é o obturador. Alguns chamam de plugue. Tem alguns nomes específicos. Então, a haste da válvula. A haste, na verdade, é essa peça superior fina. O obturador é a ponta aqui embaixo. Esse é o conjunto da válvula. E aí, eu tenho o conjunto de atuação, que pode ser um atuador pneumático, que tem suas colunas de montagem, bem como tem um atuador elétrico. Eu não vou entrar no mérito de tipo de atuador, a diferença de um e outro, enfim. Não vou ter tempo em uma hora. Mas, processos relativamente lentos, estáveis, onde eu não preciso respostas rápidas, atuador elétrico é uma excelente opção. Como eu tenho um motor girando, transmitindo rotação para um conjunto de engrenagens. E aí, eu tenho uma engrenagem que vai acionar o eixo, vai girar e vai puxar o eixo para baixo ou para cima, através de uma rosca. Esse eixo, ele vai movimentar de uma forma lenta. Então, o princípio mecânico, se eu diminuir a velocidade, a rotação, eu vou aumentar o torque. Então, essa caixa de engrenagem diminui muito a rotação do motor para transferir mais torque para a ponta do eixo, fazer essa rotação e fazer mais força de fechamento. Então, essa válvula aqui, ela é excelente porque eu tenho que girar muitas voltas para movimentar o milímetro. Eu consigo uma precisão de controle nessa válvula muito melhor. O atuador pneumático, ele é um excelente atuador em respostas rápidas. Eu preciso de uma ação rápida. Claro, eu preciso de acessórios. O posicionador tem que ter uma vazão mais alta ou tem que ter uma válvula de um relé, um booster. Eu preciso ter alguns acessórios que possam deixar ele mais rápido ou menos. Porém, num posicionador, principalmente os posicionadores inteligentes que vão acoplados no atuador pneumático, ele, por trabalhar com microválvulas solenoides, ele manda menos ar. Então, ele consegue fazer um controle extremamente fino também através da pressão do ar. No princípio de funcionamento, eu vou injetar ar na parte de baixo, aqui do diafragma, para pressurizar e essa pressão vencer a força da mola e começar a levantar, levantando o eixo, baixo, abrindo mais a passagem na válvula. À medida que eu vou aliviando o ar desse atuador, a mola vai tendo mais força, ela vai empurrando essa haste para baixo, empurrando a haste para baixo, eu vou ter o fechamento. Eu vou encostar esse ponto de vedação na sede e vou fazer o fechamento da válvula. Então, ela vai modulando a abertura em função disso. Uma válvula normal aberta é bastante simples. Nesse conjunto aqui, eu simplesmente faço a inversão do diafragma, prato, mola, do conjunto inteiro. Eu giro ele 180, faço a inversão, a mola fica para baixo, automaticamente esse atuador com esse disco, ele vai ficar com a haste retraída e vira uma válvula normal aberta. Então, a válvula de controle, eu tenho num atuador elétrico selecionável, eu consigo no nosso atuador, eu consigo selecionar se ela é normal aberta, normal fechada, para o 4 a 20 miliamperes. E numa válvula de controle pneumática, eu faço a inversão do conjunto de mola para ela abrir ou fechar, dependendo da posição de falha. Falha, falta ar, ela vai, faltou ar ou cortou o 4 a 20 que vai zerar o ar do sistema, ela vai ou abrir ou fechar. E a posição de falha da válvula de controle vai depender sempre do tipo de processo. Um exemplo bastante fácil, né? Eu tenho um processo, por exemplo, geração de água quente. Eu vou fazer aquecimento de uma água. Então, se eu tiver uma falha elétrica ou se eu tiver uma falha de compressor que eu não tiver mais ar comprimido, o que que a minha válvula de controle de temperatura tem que fazer? Ela tem que abrir toda ou fechar toda? Pela lógica da segurança é, se eu estou controlando, restringindo o vazão, se eu abrir toda eu vou ter um excesso de temperatura. Então, pela lógica, ela vai ter que numa falha fechar. Então, a válvula normal fechada, conforme está no desenho aqui. Numa condição, por exemplo, o reator. O reator, normalmente encamisado, ele, dependendo da reação química, dependendo do produto, eu faço um aquecimento na camisa dele para incitar, para gerar uma reação química. Essas reações químicas, dependendo de novo do produto, ela pode ser exotérmica, ou seja, essa reação química libera calor e aí eu preciso manter essa temperatura dessa reação num determinado nível. E se eu faço esse controle na camisa, eu paro de injetar vapor no começo que eu usei para iniciar a reação e eu começo a passar e circular água nessa camisa. Então, numa falha da válvula de controle de temperatura lá do resfriamento do reator, eu não posso, de forma alguma, utilizar uma válvula normal fechada. Deu falha elétrica, deu problema pneumático, a válvula fechar. Imagina, a minha reação está lá gerando calor, gerando energia, automaticamente isso vai pressurizar e vai disparar a válvula de segurança e se não tiver calibrado, tiver algum problema na segurança, pode até explodir o reator. Então, nessa válvula, por exemplo, de controle de resfriamento, temperatura de resfriamento de um reator, essa válvula é uma válvula normal aberta. Eu prefiro que mate a reação, que baixe a temperatura do que passe, feche e deixe essa temperatura subir até gerar vapores e pressurizar e até eventualmente gerar uma explosão. A mesma coisa, o controle de nível de água de caldeira. E aí a gente já tem um paradigma. Vamos pegar caldeiras pequenas, vamos falar caldeiras 10, 15, 20 toneladas, pressões baixas. O pessoal normalmente utiliza a válvula de controle nessa posição, de posição falha normal aberta. Ou seja, deu alguma falha na válvula, é melhor eu inundar a caldeira do que, e aí gerar alarme de alta e bloquear ela, do que deixar faltar. A grande maioria das explosões de caldeira, hoje, que a gente tem acompanhado, são por falta de água e não por falta de, por excesso de pressão. Então, ela baixa o nível da água, o espelho de tubos, os tubos ficam quentes, sobreaquecem, rompem e a água entra na câmara de combustão e aí gera uma pressurização onde deveria estar com vácuo, o que a gente falou no webinar de semana passada. E essa pressurização gera as explosões da câmara de combustão aí, bastante perigosas por sinal. Então, o controle de nível de caldeiras aí, até caldeiras pequenas, até um certo porte, elas operam com um sistema de válvula normal aberta. As caldeiras grandes, onde tem cogeração, principalmente, o pessoal já tem instalado uma famosa válvula de lock-up. É uma válvula de bloqueio do ar que está dentro do atuador. Então, se a válvula está na posição 58%, se ela está na posição 70% de abertura, ela é uma válvula que ela vai estagnar naquela condição. Então, para aquele processo, naquele momento, eu estou nessa condição. Eu não vou injetar nem mais e nem menos água na caldeira. Então, por uma questão de segurança, para não gerar um nível alto e arrastar umidade no sistema de vapor superaquecido, pode dar golpe de ariete, pode danificar turbina, pode danificar todas as válvulas, porque no superaquecido se opera com pressões mais altas, temperaturas mais altas, velocidades altas. Então, para essa condição, eles se trabalham e bloqueiam a válvula na posição de controle. Ela fica naquela condição. Então, espero que eu tenha deixado claro essa questão da posição de falha de um atuador e outro. Obviamente, se a gente for comparar custo operacional, vamos falar custo operacional agora. Um atuador pneumático, a operação dele é mais caro do que uma operação de um atuador elétrico. Hoje, no nosso caso, que vem um motor BLDC, placa 24 volts. Então, trabalha tudo em potências baixas. A posição de stand-by de uma válvula dessa, o consumo de stand-by é extremamente baixo. São LEDs, a placa ligada, o motor está desligado. Então, ele consome muito pouco. Enquanto um posicionador pneumático, eu tenho sempre movimentação para um posicionador funcionar. Eu tenho um escape de ar comprimido. Então, eu fico o tempo inteiro jogando o ar fora. E é do princípio construtivo, do princípio operacional de válvula pneumática. Eu tenho um escape de ar contínuo. Alguns posicionadores mais, alguns posicionadores menos. Então, às vezes, quando a gente começa a falar em eficiência energética, um atuador elétrico, apesar de ter um investimento inicial um pouco mais alto, você tem economia operacional nesses sistemas. Lembrando, esses posicionadores elétricos, normalmente, existe posicionador com uma mola para posição de falha, mas os mais comuns, acabou a energia para onde ele está. Nos sistemas ar, nos atuadores ar e prêmio, se eu tiver uma fonte, por exemplo, banco de baterias 24 volts, eu alimentar esse banco de baterias em um no-break, alguma coisa do gênero, direto com 24 volts, eu manter por um minuto, eu corto 4 a 20 e a válvula assume a posição de falha ajustada na placa eletrônica dele. Então, de certa forma, eu tenho, porém, eu tenho que garantir um minuto dois de energia elétrica a mais, a partir do momento que ocorreu a falha. Então, vamos voltar para a parte da válvula agora. Uma válvula de controle. A gente falou dela fechar, restringir. Show. E aí vem a grande dúvida do pessoal. A gente, às vezes, recebe ligação assim, ô Rodrigo, tua válvula não está vedando, não está segurando o vapor, está subindo pressão. E aí eu sempre falo, eu sempre uso o mesmo comentário. Gente, válvula de bloqueio, a função dela é bloquear. Válvula de segurança, a função dela é segurar a pressão num ponto máximo. Purgador, drenagem de condensado, a função dele é remover condensado. E a válvula de controle, a função dela é controlar. Ela não tem obrigação normativa de estancar, de vedar 100%. Quando eu tenho algum processo que isso faz diferença, esse pequeno vazamento permissível por norma, obrigatoriamente se trabalha com uma válvula de shut off, uma válvula de bloqueio na entrada, que ela vai sim. Bloqueio, função estancar, segurar a passagem, fechar 100% a válvula. E aí a gente entra no que a norma própria IEC 65344, ela determina que classe de vazamento, uma válvula, por exemplo, que as mais convencionais de mercado são as válvulas classe IV. O fluido de teste é líquido, então ele vai fazer uma medição de quanto é esse vazamento. Ele vai fechar a válvula totalmente, injetar uma pressão de teste, normalmente na casa de 4, 6 bar. E essa pressão de teste com fluido líquido, ele vai mensurar, ele vai medir quanto que tem de vazamento nessa válvula. E a norma determina que o vazamento permissível é 0,01% da capacidade máxima da válvula. Continha fácil, eu tenho uma válvula dimensionada para 5 toneladas de vapor por hora, o processo consome 5 toneladas por hora. Então, normalmente uma válvula dimensionada da forma mais ideal, geral, eu estou em 50% da capacidade de invasão da válvula. Ou seja, essa válvula 100% aberta, ela tem a capacidade de invasão de 10 toneladas por hora. Se a gente pegar esse 0,01% de 10 mil quilos de vapor por hora, 10 toneladas de vapor por hora, o vazamento permissível é de 1 quilo por hora. Aí eu faço a pergunta, um processo que chega a consumir 5 toneladas por hora, ele vai perceber uma condição de vazamento de 1 quilo por hora? Claro, se eu chego em uma condição que eu preciso fechar a válvula, dependendo do período de tempo, dependendo do isolamento e dependendo do tamanho do sistema posterior, esse 1 quilo pode fazer uma certa diferença. Então, ele pega tanques grandes, onde ele vai pressurizando aos poucos, ele pode fazer uma certa diferença e pode subir a temperatura, subir a pressão do sistema posterior. E essas válvulas classe 4, normalmente são válvulas com sede metálica. Ah, Rodrigo, eu preciso de uma válvula com uma estanqueidade melhor. Aí o pessoal normalmente tem pedido a válvula classe 6. O fluido de teste já vira um gás, pressão aí de 4 bar, e ele tem uma equaçãozinha que ele vai ter um vazamento pequeno, muito pequeno, mas ele vai ter. Não consigo zerar, eu consigo diminuir esse vazamento. Se eu quiser segurança, estanqueidade, bloqueio total, eu sempre preciso de uma válvula de shutoff antes desse sistema de controle de temperatura, antes dessa válvula de controle. De novo, você pode diminuir, mas você não vai zerar. Esse valor, se já é um quilo aqui em cima, a classe 4S1, ela já é muito menor e assim por diante. Então, você vai ter um vazamento muito pequeno, mas vai ter. Então, tem algumas empresas pedindo classe 6 e aí vai um alerta, isso encarece a válvula. Eu tenho sede macia normalmente envolvida, então tem limites às vezes de temperatura. Então, tem que avaliar se precisa efetivamente ou não. Então, a gente está aqui à disposição para ajudar a fazer essa avaliação para vocês. Então, uma válvula de controle, ela não tem função, não tem obrigação nenhuma de estancar. Isso é normativo. Tem essa norma ISE, tem várias outras normas da API que determinam classes de vazamento para cada tipo de válvula, para cada construção de válvula. Então, isso é normatizado e todo mundo segue mais ou menos essas quantidades aqui. Umas mais, umas menos e aí é normatizado. E a válvula de controle, ela tem o que a gente chama de capacidade de vazão. O famoso KVS da válvula ou CV da válvula de controle. Essa válvula de controle, ela tem essa condição e esse CV, esse KVS, ele é medido. Quando a gente fala num padrão europeu, por exemplo, eu coloco o manômetro nessas condições, abro a válvula 100%, abro o restritor de fluxo, o obturador, injeto, por exemplo, 3 bar de pressão na entrada e eu faço a medição, eu vou aumentando a vazão até que eu tenha 2 bar de pressão na saída. E essa vazão, quando eu tiver uma pressão diferencial de 1 bar, numa água, temperatura ambiente, 15, 25 graus, é essa vazão de metros cubos, que é o valor de KVS. O valor de CV é feito um processo similar, porém, o conceito deles é em galão por minuto com a pressão diferencial de 1 PSI. Então, é um conceito um pouquinho diferente, americano CV, europeu KV, KVS, e essa válvula vai trabalhar e vai determinar isso. Normativo, construtivo de válvula, normal, e ela pode ter uma variação do valor de KV, CV, de até 10% aceitável por norma. Então, tem uma usinagem, variação de usinagem, algo do gênero, aerodinâmica, enfim, pode afetar, então, o valor especificado, uma válvula certificada, ela tem variação permissível de até 10% no valor de KVS, vazão máxima. Mas se a gente voltar no exemplo, se eu pego uma válvula que dá 10 toneladas de vazão, eu vou usar num processo que consome 5. Então, se ela dá 10 ou 9, meu processo consome 5. Então, eu não vou perceber nenhum problema no processo. Então, o que vai acontecer é que, em vez de trabalhar, por exemplo, no projeto de 80% de abertura, vai estar por 82, 83% de abertura, dependendo do caso. Então, a gente não percebe isso, mas por esse é um dos motivos que eu não vou operar com uma válvula em 100% da capacidade. Outro motivo que eu nunca vou dimensionar uma válvula para 100% da capacidade é, minha pressão de entrada é estável? Se essa pressão de entrada for estável, o que é bastante difícil, eu posso trabalhar com ela com condições de abertura mais altas, porque eu não preciso amortecer no vapor. Por exemplo, se eu cair a pressão, meu volume aumenta, eu tenho que ter mais área de passagem, preciso de uma válvula maior. Então, se eu não tiver muita oscilação na entrada, eu posso trabalhar mais alto, 90% de abertura, nos limites máximos, nas vazões máximas. Se não, eu vou trabalhar. Se eu não tenho noção do processo, não sei como é que esse processo vai se comportar, eu vou operar entre 20% a 80%. Ah, eu sei que vai funcionar bem, posso ir a 10% a 90%, mas é aí sempre, quando vai especificar a válvula de controle, é avaliar o processo, conhecer o processo. Se você tem segurança, dimensiona ele com operações maiores, 10% a 90%, 15% a 90%, se eu não conheço o processo, não sei como ele se comporta, por segurança, 20% a 80%. Então, tem essa condição de abertura na hora de seleção de uma válvula de controle. E esses restritores de vazão, restritores de fluxo, os obturadores também, eles podem ser os parabólicos, os obturadores tipo V-Port, que na verdade são guias para a questão de alta pressão diferencial ou perfurados, que também é conhecido como obturador gaiola. E aí o gaiola, ele pode ter duas funções, ou eu vou controlar cavitação, ou eu vou controlar ruído. A ideia dele ter uma gaiola é baixar ruído ou controlar a parte de cavitação. E ele pode ter a característica de vazão, você pode observar que ele forma uma parábola, se a gente observar aqui fica mais fácil para observar, esses obturadores igual porcentagem. À medida que ele abre, aí vem uma continha rápida, 10% de aumento na abertura dele, se eu estou em 50% com a vazão de mil quilos por hora de vapor, se eu aumentar de 50% para 60%, a vazão aumenta quase 50%. De 50% para 60%, a minha vazão de mil quilos vai para 1.500. De 60%, se eu der mais um passo para 70%, essa vazão aumenta 50% do que está, então vai para 2.250. Então percebam que nesse tipo de obturador, 20% de aumento na abertura da válvula, eu mais que dobrei a vazão dela. Então isso dá o que a gente chama de rangeabilidade. Eu consigo controlar processos com variações de vazão maiores. Isso depende do obturador. Então eu dou o formato da curva característica de vazão dele. E tem o linear. O linear é simples. Se eu estou com 20% de abertura, a minha capacidade de vazão da válvula é 20%. Se eu estou com 50%, a capacidade de vazão é 50%. Assim por diante. Então vocês podem observar a diferença que é um quadrado. Então à medida que eu vou abrindo a passagem, eu vou dando mais ou menos vazão. E aqui é quadrático, é extração de raiz quadrada. Eu formo a parábola, eu aumento exponencialmente essa vazão. E a curva característica das duas fica nessa condição. O que a gente trabalha? Só para a gente ter uma ideia. Se eu estou com a válvula, vamos pegar o exemplo de 5 toneladas. A válvula dá 10 de pico. Então o meu processo consome 5 toneladas. Eu estou em 50% da capacidade de vazão da válvula. 50% de abertura em uma válvula linear. Para essa mesma capacidade de vazão, numa válvula igual a porcentagem, eu estou aqui em 80% de abertura. 82% de abertura. Então eu estou com a mesma capacidade de vazão da válvula, 5 toneladas. E eu estou trabalhando aqui com 82%, 83% da capacidade dela de abertura. Quer dizer, eu estou passando a mesma vazão, só que uma válvula trabalha mais alta. Então eu estou trabalhando aqui nesse ponto. Se o meu processo cair para 1 tonelada, por exemplo, eu estou em 50, 5 toneladas, eu vou cair para 10% de abertura. Enquanto na outra válvula eu estou com 40% de abertura. Então eu vou ter uma faixa de controle de 1 a 5 toneladas por hora. Enquanto na válvula linear eu vou trabalhar de 10 a 50%. Na válvula igual a porcentagem eu vou trabalhar de 40% a 80%. Então eu tenho uma faixa maior de operação e eu tenho um controle mais estável, mais preciso nessa vazão. Normalmente o pessoal fala, utiliza válvulas lineares para água. Não é mandatório. A gente aplica muita válvula igual a porcentagem. Porque o pessoal fala, se eu tenho a pressão constante, o sistema mais constante, eu posso usar válvula linear. O controle fica bacana. A tendência de uma válvula linear, às vezes ela tem uma bitola menor. Ao invés de ser uma válvula de 2 polegadas, a válvula de 1,5. A igual porcentagem eles precisam de uma válvula um pouquinho maior para ter um controle mais preciso. Porém, pergunto para vocês aí, fica pensando aí. Qual é o processo que tem entrada estável? São poucos. Então, uma igual porcentagem, ela consegue absorver muito mais variações de processo do que uma válvula linear. Então, fica aí essa questão de curva característica. Claro, tem melhores, tem prós e contras, como qualquer coisa na vida, sempre tem prós e contras. A gente pode discutir com mais tempo em algum outro momento. A gente está à disposição aqui para isso. E o tipo de obturador, quando a gente começa a selecionar, se eu vou usar um parabólico, obturador convencional, obturador guiado, V-porte ou obturador perfurado, vai depender muito do tipo de fluido. Então, se eu tenho menos sujidades, se eu tenho mais sujidades, eu vou preferencialmente trabalhar no obturador parabólico convencional, sem as guias. Eu tenho uma estabilidade, um controle melhor, porque eu não tenho algumas áreas de restrição de fluxo. Porém, aí tem o contra, que é uma pressão diferencial limitada. Gente, pressão diferencial limitada. Vamos lá, o que é pressão diferencial? Ah, é a perda de carga da válvula? Exatamente. Agora, o que nós utilizamos como um padrão nosso, por exemplo, a válvula redutora, reduzindo de 10 para 6 bar, 10 para 4. 10 para 4, vai ficar mais fácil aqui. A pressão diferencial, 10 para 4, 6 bar. Pressão diferencial de operação. Porém, nós consideramos sempre pressão diferencial na hora de especificar uma válvula de controle, é a pressão diferencial de partida. Qual é a pressão diferencial de partida? O seu operador, ele vai pressurizar a rede, por exemplo, a 1 bar e começar a aquecer e abrir a válvula? Ou vai pressurizar toda a rede a 10 bar? A minha saída dessa válvula redutora está a 0 e eu vou trabalhar de 10 para 0 com 5% de abertura, fazendo um aquecimento inicial. Então, a gente sempre acaba utilizando, para selecionar o obturador, a pressão diferencial de partida e considera o pior caso, que ele vai colocar 10 bar de pressão na entrada da válvula e eu vou ter 0 na saída. A gente sempre trabalha com a pressão de entrada igual a pressão diferencial máxima suportada pelo obturador. Então, se um parabólico não atende, eu vou passar para o próximo obturador, que é o obturador V-Port. Esse obturador aqui, instalado, que tem a guia, onde eu trabalho com pressões diferenciais mais altas. Qual o problema de pressão diferencial alta? Devido à restrição do fluxo, ela entra em vibração, ela entra em ressonância e ela pode quebrar o eixo. Ela acaba gerando quebra nos obturadores e, nessa condição, eu tenho um duplo guia. Eu tenho minha caixa de gacheta lá em cima, a gente vai falar em seguida, segurando e guiando o obturador. E eu tenho uma guia na própria sede, que são essas hastes aqui, essas coroas, essa coroa, ela fica dentro da sede, ela fica prensada, ela vai fazer só o movimento linear, ela não tem movimento lateral, não tem movimento rotacional que possa ser gerado pelo escoamento do fluido através da válvula. Então, a gente trabalha com o V-Port. É o mais comum. Eu tenho que ter uma qualidade de vapor um pouco maior, se eu tiver uma sujidade. Eu estou falando sujidades maiores, eu não estou falando um grão de areia que ficou, um pingo, às vezes, que vem da qualidade do vapor. Estou falando de pingo de solda, a gente já encontra nessa válvula e, dependendo da condição, a posição que a válvula está operando, esse pingo de solda chega nesse canal baixo aqui, ele vai travar aqui dentro até ele ser arrastado, gerar um canal e encostar na sede, que é a face de vedação, esse ângulo aqui de 45 graus. É esse ponto que ela vai encostar, encaixar o pingo de solda e não vai deixar a válvula fechar mais. Ela começa a dar vazamento. Então, a gente trabalha com essas duas condições, porém, tem que ter uma qualidade de filtragem, qualidade de vapor, limpeza na instalação para proteger a válvula de controle. Quando a gente passa para um obturador perfurado, gaiola, é se eu tenho problemas de alto nível de ruído, se eu reduzir pressão de vapor, por exemplo, de 10 para 2, dá bastante ruído. Se eu reduzir de 15 para 2, mais ainda. Se eu trabalhar com sistemas de água quente e eu controlar água quente, eu posso ter ou cavitação ou reevaporação, o famoso flashing. Eu posso ter o que a gente chama de restrição de vazão, o famoso shock flow. Então, se eu tenho condições de altos delta P's, eu tenho condições onde a minha pressão de saída é muito baixa, eu posso oscilar a minha pressão de entrada, que a válvula não vai dar mais vazão por conta disso, é a área de shock flow, a área de restrição de vazão. Ela entra em vazão bloqueada, também é outro nome que o pessoal utiliza. Então, ela trabalha bastante nessa área e aí eu uso válvulas com obturadores perfurados, obturadores tipo gaiola. Uma válvula extremamente mais robusta. A gente está falando, se a gente começar a seguir o obturador parabólico para a válvula básica, convencional, baixa especificação, eu vou controlar a temperatura, baixo delta P, pressões baixas, eu vou trabalhar com pressões intermediárias, reduções de pressão, eu vou trabalhar com o obturador report, eu posso trabalhar com a válvula convencional, mas eu tenho que trocar o obturador. E aí, se a gente vai para uma válvula profissional, uma válvula de alta especificação, uma válvula mais para processos severos, eu vou utilizar o obturador tipo gaiola. Pela robustez, algumas condições exigem, por exemplo, internos endurecidos. Então, eu tenho uma operação bastante diferenciada no obturador perfurado. E a vedação da haste, eu vou ter que fazer uma escolha. Na hora que a gente operar um sistema e escolher a vedação da haste, essas imagens aqui, elas foram liberadas no nosso LinkedIn, fica aí para vocês quiserem baixar lá, fica bacana. Um guia rápido de seleção de válvula. O que eu considero? Um fluido inflamável, explosivo, fluido de transferência térmica, que é o famoso óleo térmico, o pessoal fala. Fluido tóxico, temperatura abaixo de 10 graus negativos, gases técnicos, amônia, oxigênio, gás hélio, enfim. Eu vou trabalhar sempre com uma vedação da haste por folhe metálico. Aquilo que eu falei no começo, eu tenho um eixo, uma haste operando o tempo inteiro, eu vou ter desgaste na gacheta e em algum momento eu posso ter pequenos vazamentos. Então, dependendo do tipo da válvula, você tem que ir lá reapertar. No nosso caso, a gente já trabalha com umas válvulas com mola, a gente observar aqui no próprio conjunto de vedação tem uma mola, que esses desgastes são compensados, ela gera essa pressão ativa e ela vai pressurizada sem precisar ir lá apertar os parafusos da gacheta. Mas num fluido tóxico, um fluido térmico, enfim, um gás técnico, eu vou trabalhar sempre com folhe. Para hipótese nenhuma, eu vazar esse fluido para o ambiente. Você imagina vazar óleo térmico, dependendo do nível de vazamento, dependendo de onde é que esse óleo térmico a 280, 300 graus encosta, pode botar fogo na planta. Eu vou vazar, por exemplo, amônia. Amônia, se vazar, em 30 segundos você fica inconsciente, dependendo, obviamente, o nível de vazamento. Se você estiver numa sala fechada e estiver cheia de amônia, você entrar lá e em 30 segundos você desmaia. Em menos de um minuto você morre por falta de oxigênio. O amônia tira o oxigênio do ambiente. Então, esses fluidos perigosos, você trabalha com folhe. Quando a gente trabalha, por exemplo, eu não tenho fluido tóxico, nenhum que atende a essa lista, eu vou trabalhar, por exemplo, dependendo da temperatura de operação. Maior que 220 graus, eu vou trabalhar com gacheta de grafite puro. São anéis de grafite que vão ter temperaturas de 450 graus. Esse conjunto também tem uma mola ativa embaixo para garantir. Temperaturas menores que 220 graus, a gente fala vapor até 10 bar, que está em 180, 12 bar. A gente vai trabalhar com vedação em gacheta de PTFE, o famoso teflon, em formato veringue, que faz uma estanquidade muito melhor. E se for água quente, um vapor baixa a temperatura, normalmente a gente usa para água de refrigeração, água quente, umas buchas com anéis O-ring de EPDM. Então, outra opção de seleção. A vedação da haste depende muito do fluido que vai passar por essa válvula. Então, você vai selecionar, aí vai ter que avaliar a compatibilidade química e tudo mais, para selecionar a melhor vedação de haste. E aí, a gente estava falando lá do serviço Severa, só para a gente relembrar o que a gente já falou nos webinários anteriores, que estão disponíveis no YouTube e nas nossas redes sociais. Ruídos elevados, vibração gerada pela válvula. Se eu fizer num fluido compressível, um gás, dividir o ΔP, por exemplo, estou reduzindo a pressão de 10 para 4, 6 bar. Dividir 6 bar de ΔP por 10, eu tenho 0,6, maior. Então, eu tenho já considerado uma redução de 10 para 4, ela já pode ser considerada como serviço severo. Já precisa de uma válvula de uma especificação um pouco maior. Se as temperaturas ultrapassam os 426 graus. 426 graus é a temperatura limite do aço carbono, para 150 libras, 300 libras, o WCB. Então, acima disso, você começa a trabalhar com válvulas com aço liga, por exemplo, internos endurecidos e algumas outras características. E outra condição de serviço severo que a gente fala é o famoso cavitação ou flash. Gente, não ocorre cavitação em sistemas de vapor. Cavitação é geração, é formação de bolhas de vapor. Se eu já estou num sistema de vapor, não tem como eu gerar bolhas de vapor. Então, cavitação ou flashing só ocorre em sistemas de líquido. E aí, normalmente, eu preciso ter uma certa temperatura atrelada ao sistema, temperaturas de 60 graus, 90 graus, ou sistemas pressurizados, temperaturas de água, por exemplo, 130 graus, mas aí eu tenho pressões de operação muito mais altas, e aí eu posso ter cavitação ou flash. Concessionária de abastecimento urbano de água. São Paulo, Sabesp, Samaya, aqui, Blumenau, enfim, eles têm válvulas para água a 20 graus com internos anti-cavitação, para vocês terem uma ideia. Então, dependendo da velocidade que está escoando essa água dentro da válvula, dependendo de algumas condições construtivas, ela pode gerar bolhas de vapor com temperatura de 20 graus. Então, existe cavitação a 20 graus, por exemplo. Para a gente entender qual a diferença de cavitação e flashing, é muito simples. O princípio de Bernoulli, asa de avião. Então, o formato da asa por cima tem um caminho muito mais longo que o de baixo, automaticamente o ar que está passando por cima da asa passa com mais velocidade. Se ele passa com mais velocidade, o princípio de Bernoulli é cair a pressão, gerar até vácuo, dependendo do caso. Então, gera uma queda de pressão nesse aumento de velocidade que puxa o avião para cima. A cavitação dentro da válvula, o ponto de restrição de passagem dessa água é justamente no restritor de fluxo, na sede, no anel sede e no obturador, no restritor. Então, é o ponto onde eu tenho a maior velocidade de escoamento. Então, eu tenho a velocidade baixa, à medida que eu chego no obturador, essa velocidade dispara justamente nessa sessão de passagem. E se ela reduzir muito, abaixo do que seria a minha pressão de evaporação, então, dependendo da temperatura da água, eu vou ter uma pressão de vapor aqui. Então, se eu gerar um vácuo maior e muito abaixo do que a pressão de vapor, eu vou gerar a bolha de vapor. À medida que eu estiver saindo, que a pressão do meu sistema volta a se estabilizar, porque a velocidade começa a cair, essa pressão começa a subir, e eu faço a implosão, a partir desse momento, da bolha de vapor e gerando a pressão de saída. Então, cavitação, eu gero a bolha de vapor e ela implode, e continua tudo água. O flash, a revaporação, eu brinco que é uma cavitação parcial. Eu gero a bolha de vapor e essa bolha de vapor permanece no meu sistema, porque minha pressão de saída é abaixo da temperatura de entrada, da temperatura de vapor. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou pegando a válida de controle, o pessoal tem substituído o válida de controle, os purgadores por válida de controle, põe num tanque com condensado 160 graus. Eu jogo numa linha pressurizada a um bar, onde a temperatura é 120. Então, essa água a 160 graus, na hora que cai com a pressão de um bar, a minha pressão de vapor cai para 120, automaticamente eu gero o vapor e ele fica a vapor. Então, eu tenho flash nessa condição. Olha só que legal esse vídeo. Eu gero a bolha de vapor e agora ela começa a aumentar a pressão do sistema, ela implode. E ela dá um tiro. Ela dá um tiro, ela explode, ela dá um efeito. E normalmente essa parte aqui, imaginemos que seja a lateral de uma válvula, o corpo de uma válvula, esse tiro ele vai arrancando o material. Esse vídeo aqui é bacana. Deixa eu ver se vai rodar aqui. YouTube. YouTube tem coisas bacanas aí. Olha só como é que gera uma cavitação, um tiro de AK-47 dentro de uma piscina. Eu acelerei o escoamento do fluido, baixou a pressão, gerou a bolha e essa pressão estabilizou. E olha as diversas explosões que ocorrem nessa cavitação. Então, de novo, eu diminuo, eu vou diminuir a pressão através da velocidade. Eu vou gerar a bolha de vapor e quando a pressão se restabelece, ela implode a bolha. E aí eu tenho dois, três momentos aí de implosão dessa bolha e essas implosões que geram o dano, danificam as válvulas aí. Então, tá no YouTube esse vídeo completo, tem aí dez minutos aí, vai explicando, é bem bacana. Tem os malucos aí da tiro de AK-47 dentro de piscina, mas tudo bem. Vamos para o próximo. Olha só o dano de cavitação. Eu falo que é um efeito couve-flor aqui. Ele vai arrancando o pedaço, vai tirando pedaços pequenos da válvula de controle. Então, ele vai gerando esse tipo de dano, vai arrancando o material até furar. Isso aqui é a sede de uma válvula que tinha uma gaiola, aquelas quatro asses. Esse lado estava virado talvez para a saída, alguma coisa assim, que a cavitação não ocorreu. Porém, as laterais, onde eu ainda tinha uma velocidade grande ao redor da coroa, eu tinha uma velocidade mais alta. Ele gerou cavitação e foi furando, foi arrancando o pedaço até danificar toda a sede da válvula. Os danos por flash, que é aquela revaporação onde eu gera a bolha e ela mantém no sistema, são diferentes. Dá esse efeito de lavado, de desgaste por alta velocidade. Então, eu não tenho aquele arranque de material, mas eu tenho essa alta velocidade que vai desgastando todo o fluido. Leandro Esteves. Isso também se daria por válvulas superdimensionadas? Sim, pode ser válvulas superdimensionadas numa água quente. Se eu trabalho muito fechado, eu trabalho com mais perda de carga, eu posso mais facilmente entrar numa condição de cavitação ou flashing. No teu caso, provavelmente vai ser cavitação ou superdimensionamento. Se eu tenho uma válvula trabalhando lá com 10% de abertura, 20% de abertura, a perda de carga é muito alta, a velocidade de escoamento é muito alta e ela pode entrar sim em cavitação. Vai depender um pouco de temperatura, vai depender um pouco da geometria da válvula, mas pode sim, Leandro, ter esse problema. Sugestão, nesses casos, se eu tenho condições de deltas de trabalho ou diferenças muito grandes de vazão, às vezes, fazer o famoso sistema split range, onde eu tenho uma válvula com uma bitola maior controlando a alta capacidade e eu tenho uma válvula paralelo, pequena, controlando essas condições menores para evitar. Ou você pode trabalhar com o sistema controlando essa cavitação. Você não elimina, mas você controla. Qual é a forma de controlar? Um interno tipo gaiola, sede endurecida, normalmente ele vai te pedir sede endurecida. Se vocês observarem na imagem aqui, o fluxo normal de uma válvula de controle, ela é entrando por baixo. Então ele vai trabalhar entrando por baixo e saindo. Numa válvula sede endurecida, que a gente recomenda aqui para a instalação, para prevenir, não eliminar, você trabalha com fluxo ao contrário, Leandro. Então você vai gerar a cavitação dentro de um obturador, que normalmente é um AZ-420. A passagem, as sedes dele aqui, onde tem os maiores problemas, normalmente são sedes, esse anel aqui é endurecido, o stilite. Você vai gerar a bolha de vapor, você vai manter elas aqui dentro com uma velocidade baixa, para que elas implodam e elas não ataquem principalmente o corpo. Se a gente fizer o sentido contrário, essas bolhas de vapor são projetadas contra o corpo da válvula. Então ela vai furar o corpo e vai danificar ela. Nessa condição, elas vão se concentrar, uma bolha vai chocar com a outra, vai ficar concentrado no centro da passagem, e aí você vai ter a implosão delas longe da parede da válvula. Aí a gente está falando, Leandro, por exemplo, a indústria papeleira utiliza esse tipo de válvula aqui, onde eu tenho bastante problema de cavitação. A passagem, essa área de passagem aqui é equivalente a uma válvula de 1,5 polegada, DN40, por exemplo, a área de passagem. Porém o corpo da válvula, além de ser, por exemplo, um aço carbono para ter uma resistência mecânica maior, eu tenho uma válvula de 3 polegadas, por exemplo. Passagem de 1,5, mas válvula de 3, para que? Eu tenho um controle de velocidade e que esse spray, essas bolhas não cheguem no fundo, senão eu ia ter o problema de furar o fundo da válvula. Então eu tenho que trabalhar as válvulas em tamanhos grandes para controlar essa cavitação. Eu não vou eliminar, mas eu vou controlar e vou dar uma vida útil maior nessa válvula. Bom, o Leandro já botou aqui que entendeu. Obrigado. Área maior, menor velocidade. Exatamente. Então eu estou passando a mesma massa, a mesma quantidade de produto. Se eu aumentar a área, eu vou escoar com menos velocidade. Se eu estrangular, que acontece na série, eu aumento a velocidade para a mesma massa, a mesma quantidade de fluido. É isso aí. Gente, chegando nos finalmentes, a gente vai falar um pouquinho aqui da válvula, das variações. Essa Steve Smart, a Berma, trabalhou por mais de 20 anos aqui no Brasil já. É uma versão que a gente tem um projeto simplificado. A haste, ela tem a guia só aqui em cima na haste da válvula. Várias diferenças de vedação. Isso tudo que a gente já falou. O obturador ou vedação tipo gacheta de grafite, veringue, fole, EPDM. É uma válvula de aplicação básica. Vamos falar assim, controlar a temperatura, baixos delta peso. Eu vou reduzir pressão 10 para 6. É uma válvula até para reduzir pressão 10 para 4, 10 para 3. A gente consegue fazer, tem alguns cuidados que a gente acaba mencionando. Mas é uma válvula de aplicação básica. Que a gente tem uma linha de entrada de válvula de controle. O que a gente trouxe para o Brasil, quando a Ari comprou a Bermol lá em 2016, a gente trouxe para o Brasil uma linha de válvula de controle profissional, já com bastante competitividade econômica. É a válvula PRO. É o top de linha que a gente tem hoje no nosso portfólio. A válvula de alta performance e com muita flexibilidade. Então, o corpo de fluxo otimizado. Eu tenho o obturador com uma guia reforçada. Vocês podem observar aqui. O diâmetro da aça do obturador é o mesmo até embaixo nessa válvula. Aqui eu já tenho um reforço. Eu tenho uma guia maior aqui. Então, se eu tiver só o fato do obturador mesmo para a bola, que eu já tenho ele mais reforçado. Então, já para aplicações severas, onde eu tenho umas vibrações maiores. Eu tenho condições críticas, sedes para condições críticas, que são as sedes endurecidas que a gente fala. Eu posso botar o obturador tipo gaiola nela muito mais fácil. Então, é a válvula profissional, é a válvula alta performance que nós temos. E hoje aí é um pouquinho de propaganda. Se você precisar de uma válvula nessa condição, com interno reduzido, com gaiola, a gente tem um prazo de entrega aí máximo de 10 dias. Então, a gente sabe que isso aqui no nosso mercado é extremamente bom. Se eu precisar fazer, dependendo da modificação, alteração com interno reduzido, às vezes em 3 dias eu consigo te entregar. Então, a válvula dessa que a gente tem em estoque aqui até 6 polegadas. E o lançamento, o grande lançamento aqui da nossa unidade esse ano, agora, da área esse ano, é a Stev Vario, que é uma válvula que mistura um pouco das características de cada. Eu tenho a questão da sede substituível, onde nessa válvula 470 a sede é roscada, enquanto na válvula Smart é uma sede prensada, eu consigo trocar a sede. Fazer manutenção, danificou, algo do gênero, eu consigo soltar a sede e botar uma nova no lugar. Eu tenho a vantagem que, igual a Stev Pro, de um obturador guiado e reforçado. Tem uma haste um pouco mais reforçada. Então, eu tenho as características de alta performance da Pro. Uma grande diferença que foi colocado, nesse tipo de base, nesse tipo de castelo, eu tenho apenas 4 posições. Eu posso girar o obturador, ou 0, ou 90, 180, ou 360 graus. Nesse atuador, nessa concepção que foi feita, eu posso girar ele em posições intermediárias, conforme tiver o meu espaço disponível. O posicionador está batendo na tubulação, eu posso girar ele em 120 graus, por exemplo. Então, eu tenho essa flexibilidade. Projeto mais compacto e uma montagem muito mais rápida, muito mais simples, essa válvula. Para vocês terem uma ideia, ele foi pensado em uma válvula para as condições atuais. A indústria tem cada vez menos espaço. Pega, dependendo da área onde vai instalar, petróleo e gás, por exemplo. São válvulas mais compactas, eu tenho pouco espaço disponível. Então, ela foi projetada com, dependendo do concorrente e dependendo da vitrola, até 25% menor. O tamanho dela, 25% menor. Como consequência, 25% menos peso. Então, o suporte, tubulação e tudo mais, nas válvulas, ela aí fica menor. Então, eu tenho menos peso, mais fácil até de levar até o local e instalar. Então, facilita a montagem dela na instalação. Outra grande questão que a gente já reforçou aqui, a própria ACI reforçada, a gente já falou disso. E aí, o atuador é uma faixa única de molas. Então, para estoque, para você manter em casa também, eu tenho aquele atuador que vai atender aquela pressão de fechamento. Então, a faixa única, eu fico muito mais compacto. Eu tenho um item só de estoque. Então, para você compor e para controlar isso, é muito mais fácil. Então, em vez de ter várias faixas de mola, vários atuadores, eu tenho um sistema único aí para atender. Aqui em cima, se alguém quiser, eu tenho um site dedicado, vario.ar.armaturem.com. Ele, infelizmente, está só em inglês ou alemão. Então, quem dominar, o Google, o tradutor, já pergunta se quer traduzir a página. Você já consegue ter as características. Você consegue olhar o site dessa Vario lá. Leandro, essa válvula aqui, a gente tem... O Leandro está perguntando qual o limite de pressão do atuador. Existem duas pressões. Eu imagino que você está falando aí de pressão máxima de controle dele. Máxima de ar comprimido. Então, o atuador, todos eles são projetados para 6 bar de pressão de ar comprimido. É máximo. Então, até porque o próprio posicionador normalmente está limitado em 6 bar. Então, a gente acaba tendo essa condição de ar comprimido máximo 6 bar. O tamanho do atuador e aquela força que a mola faz, e aí, dependendo da bitola, claro, mas ela, normalmente, as válvulas, se não me engano, até 2 polegadas, ela tem uma força de fechamento de 19,6 bar. Eu posso ter, na entrada da válvula, 19,6 bar de água fria, por exemplo, o atuador vai ter força de mola suficiente para fechar ele. Então, nas válvulas 150 libras, está limitado nessa condição. Válvulas PN40 e a versão DIN dessa válvula, que a gente também tem disponível para pressões mais altas, ela vai trabalhar com atuadores maiores, aí trabalha com pressões mais altas. É limitado em 19,6, porque a norma de ANSI 150 diz que uma válvula dessa pode operar em sistemas frios até 19,6. Quando trabalha com vapor, com água do gênero, cai para 12, 13 bar. Então, quando tem temperatura, quanto mais temperatura, menor a pressão de operação. Mas o atuador já é dimensionado para segurar os 19,6 bar, que é o limite da ANSI 150, por exemplo. Jorge Rossi levantou a mão aqui. Tem alguma pergunta, Jorge? Quer que eu abra seu microfone? Obrigado, o Jorge está mandando parabéns pela apresentação. Bom, gente, o que a gente tinha de mensagem para passar essas variações de válvulas, dica final, o ponto que eu vou abordar agora para o final é cuidado na hora de comprar válvulas de controle, principalmente se o fornecedor A orçar 1,5 polegada ou B orçar 2? Perguntem por quê. Pode ser capacidade de vazão, pode ser interno diferente. Vou pegar aquele exemplo da cavitação. Tem concorrente que às vezes vai contar uma válvula de 1,5 polegada porque a passagem atende. A nossa válvula para aquela condição é uma passagem de uma válvula de 1,5 polegada. Mas controle de cavitação e tudo mais, o corpo deve ser 3 polegadas para ter uma vida útil mais longa. Então, a gente tem esses cuidados e aí a gente pede sempre para balizar. A gente sempre orienta os clientes. Olha, isso aqui é uma aplicação especial. Se o concorrente está contando com bitola menor, cuidado. Nós podemos contar também, mas aí tem condição A, B, C e tal. É a condição de contorno. Então, cuidado quando a gente comprar uma válvula de controle, nunca pela bitola e nunca só pelo KV ou CV da capacidade de vazão. Que, aliás, a diferença é 17%. Então, se eu tenho o valor de KVS, eu pego o valor de KVS, multiplico por 1,17, eu tenho o valor equivalente de CV. Então, você equaliza a mesma válvula, mesmo diâmetro, mesma capacidade de vazão, mesmo CV ou KV. E aí, você equaliza maçã com maçã, banana com banana, seja a fruta que vocês quiserem. Evilásio Fernandes mandou os parabéns pela apresentação. Agradeço, Evilásio. Agradeço a todos. Tem meu contato, de novo, Whats, tem e-mail. Quem quiser, por favor, pode entrar em contato. A gente pode conversar mais um pouco aí em seguida. Agradeço a todos. Fiquem em segurança. Se protejam do Covid, que graças a Deus a onda está indo embora. E vamos continuar nessa pegada para que os negócios voltem a 100%. Obrigado, ótima semana e fiquem com Deus.